Pra você que acompanhou Cidade Alerta, vou mostrar agora imagens de um acidente que aconteceu aqui em Uberlândia e que acabou causando um grande prejuízo pra uma família aqui da cidade. Preste atenção no momento em que o veículo preto atinge a traseira do carro cinza que passava por uma lombada. O motorista seguia pela faixa da direita, pelo lado direito da pista, reduziu a velocidade pra passar no quebra-molas, o outro veio aí e pá, na traseira, foi empurrando inclusive, jogou pra esquerda e foi embora. E ficou por isso. Prejuízo que você vai ter noção agora, porque o Pedro Corsini está com essa família, nem conseguiram arrumar o carro ainda, porque essas imagens foram registradas ontem, no início da tarde, e nem sabem efetivamente se vão conseguir arrumar, porque o negócio não vai ficar barato, né Pedro? Exatamente, Luciana, e sem contar que o carro desta vítima não tem seguro, o que piora ainda mais a situação, já que não tem como acionar uma seguradora, e também porque o motorista que bateu na traseira fugiu sem prestar qualquer tipo de ajuda. Estamos aqui na aspirante Mega, esse foi o trecho em que nós tivemos este acidente, um quebra-mola, como a gente pode observar, tem a sinalização, a velocidade da via é de 30 km por hora, nós estamos aqui do lado do bairro Jaraguá, pra cima é Chácara, Subalina e Quartel. Seguindo a aspirante Mega, a gente chega lá no bairro Jardim Patrícia, e olha só o fluxo de veículos. O pessoal tem uma ideia da quantidade de carros que passam aqui todos os dias. O carro prata que aparece na imagem, Luciana, reduz a velocidade, pra de fato fazer aqui essa travessia no quebra-mola, nessa lombada que está aqui nesse trecho da aspirante Mega. E é surpreendido, Luciana, pelo carro preto que vem logo atrás em alta velocidade. O veículo preto não para, não reduz a velocidade e atinge a traseira daquele carro prata que está aqui, o carro de um trabalhador que precisa do veículo, está agora enfrentando uma dor de cabeça, porque não sabe cadê o motorista que bateu na traseira dele. A traseira totalmente amassada, o vidro traseiro também, olha só, quebrou, se desprendeu, está aqui, a gente pode observar, e um prejuízo que ainda vai ser calculado, porque não é barato um conserto deste carro. E sem contar o drama, porque a gente está aqui falando de um acidente de carro, e até agora, né, meu amigo, você que não quer se identificar, nada de quem bateu na sua traseira. É, não, foi, eu estava super tranquilo, dirigindo com a minha esposa, só receio aquela pancada, aquela pancada violenta, que parece que o mundo estava caindo em cima de mim. Para onde? Vindo para casa, moro aqui, na região, no Jardim Patrício. E foi uma pancada muito violenta. E os caras não pararam, desviaram e viraram para a direita, e ficou dando zigue-zague aqui, por todo lado. Eu embremei atrás dele, entendeu? Embremei atrás dele, foi dando volta aqui, olha. Eu pego, não pego. Mas quando eu percebi que eram pessoas de má índole, que eu ia matar mais alguém aí, eu parei. Parei de persegui-los. Eu queria pegar a placa do carro, mas não consegui. Você já avaliou o prejuízo? Se é possível calcular ainda, porque foi ontem essa batida? Foi ontem ainda. Hoje está fazendo a avaliação, mas isso fica caro, né? Fica muito acima de 10 mil reais por aí. Agora fica mais preocupante, porque a pessoa sequer parou para ajudar você. Não, e minha esposa machucou também. Ela está machucada, entendeu? Machucou em qual parte do corpo? No rosto, machucou o rosto, né? Ainda bem que a gente estava de cinto, segurança. E olha para você ver, esse estrago todo no carro, o carro que bateu aqui na traseira, parece que não aconteceu nada, porque embrinhou pelas ruas do bairro. Você viu esse carro preto por algum lugar aqui do bairro? Viu, conseguiu ver o rosto do motorista? Eu consegui imediatamente. O motorista é um homem branco, claro, um homem jovem, e todo tatuado, e estava sem camisa. Eram dois. E eles ali na avenida, embaixo ali, quase que eles atropelaram mais um tanto de gente que estavam parados lá. O carro parou no quebra-mola, e eu atrás deles, e ele desembrinhou, que quebrou o retrovisor, quase passou por cima do pessoal que estava lá, e foram embora. Aí eu parei de perseguir, porque eu vi que eles iriam fazer, acontecer uma tragédia, se eu prosseguisse em busca deles. Qual que é a sensação diante de Luiz? Porque eu acho que é uma sacanagem muito grande, né? A pessoa bater na sua traseira e simplesmente ir embora. Evadiu-se e... Não, o cara que não tem coração, não tem amor pela vida dele, nem dele, né? Quanto mais a minha e meus familiares. A pessoa espera que aconteça, porque imagino que não vai ser fácil daqui pra frente, né? Eu espero que aconteça justiça, que eles têm... Senão eles vão continuar acontecendo, fazendo isso, né? Vai continuar fazendo essas... Essas travessuras pelas ruas. E bêbados. Estavam nítidos que estavam bêbados. Então... Acionou a polícia, fez um BO... Fez o BO, acionei a polícia, fez o BO. Foi... Como eu dei várias voltas atrás deles aqui, depois eu voltei pro local e chamei a polícia pra cá. E eles vieram. Agora é tentar identificar a placa, né? O carro. É, eu peço ajuda para... Identificar a placa e as autoridades, é... E prosseguir com o que pode ser feito, né? Ao meu favor e a... E punição pra uma pessoa dessa, né? Alcoolizado num domingo, uma hora da tarde, né? Muito obrigado pela sua participação. Boa sorte pra tentar encontrar. Conte com a gente, inclusive, pra localizar quanto antes esse condutor. E Luciana, as câmeras que flagraram essa batida, Elas estão aqui, ó... Os dois ângulos... Os dois ângulos de câmeras são desta casa, Que foram, então, cedidas aí as imagens pra este motorista, Que está, obviamente, indignado. Está preocupado, porque é um prejuízo Que, como ele falou, deve passar de 10 mil reais. Ainda tá sendo feita ali a análise pra ver realmente Quanto vai custar o reparo da traseira deste veículo. Como eu falei, a gente até observa aqui, olha só. Ainda partes do veículo que ficou danificada. O veículo que ficou danificado. As partes estão espalhadas aqui na aspirante Mega. É um trânsito bastante intenso. A gente tá próximo aqui também ao batalhão do Exército. Então, a velocidade é reduzida por ser área de segurança. E o pessoal parece aí nas imagens não respeitar A velocidade da via, que é de 30 km por hora. Segundo vizinhos aqui, que conversaram com a gente Antes da nossa participação ao vivo, com frequência Tem algum registro de batida aqui na aspirante Mega. Muitos não respeitam a sinalização. O quebra-mola, a gente observa que ele é bem baixo também. Então, assim, não deveria fazer... Não faz, aparentemente, o que deve ser feito, Que é conter a velocidade, reduzir a velocidade. Mas isso aí é um outro problema que tem que ser apurado aí Por quem fez o quebra-mola. A gente vê que pela altura da lombada, que não é tão alta Igual outras lombadas que nós temos em Uberlândia, que parecem montanhas. Olha lá, a velocidade que passa. Pegou ali, Joãozinho? O motociclista veio em velocidade, até levantou assim da moto. Um perigo, não só pra quem dirige, mas pra quem também transita. Aqui, pedestres, um fluxo intenso de pessoas dos dois lados aqui da pista. Aspirante Mega, bairro Jaraguá, com chácaras Tubalina e Quartel. Luciana? O negócio tá complicado, né, meu amigo? Eu tô acompanhando aqui os comentários nas redes sociais E o pessoal ali do Jardim Patrícia Falando que realmente é um trecho muito complicado, com muitos acidentes. Mas nesse em questão, era só uma jogadinha pra esquerda ali que resolvia tudo, né? Mas tava em alta velocidade, não conseguiu segurar o freio, talvez nem prestou atenção, distraído com o celular Sabe Deus, bateu aí na traseira. Gente, acidentes acontecem. A gente sempre fala Ah, tava distraído no celular, bateu na traseira Ah, não prestou atenção, bateu na traseira Acidentes acontecem. O que caracteriza... O que que vai trazer o caráter do ser humano? O que que vai definir o caráter do ser humano? A conduta dele depois de um acidente. Se ele para, se ele tivesse parado ali, prestado o atendimento, falar Poxa, alguém se machucou, não, tá aqui meu telefone, a gente resolve Vou pagar pelo conserto, vou acionar o seguro, tudo isso dava certo. Mas a partir do momento que ele escolhe fugir do local Deixando aí o motorista e a esposa pra trás Sem nem se preocupar se eles estavam bem dentro do carro Aí é uma conduta já de uma pessoa sem caráter Sem moral alguma Já pensou se ela tivesse se machucado com gravidade? Porque ela chegou a dar um tranco dentro do carro Porque a batida foi feia, foi lançada ali pra frente Deu aquele tranco do cinto de segurança Mas o motorista irresponsável ali, inconsequente, foi embora E agora a polícia também já foi acionada O boletim de ocorrência foi registrado E a gente acha que de fato é uma questão de tempo pra que ele seja identificado Vamos fazer o seguinte, como eu disse, eu tenho que me pegar isso Acidentes acontecem, porque qualquer um de nós pode estar sujeito a passar por isso Eu passei por isso recentemente Bati na traseira, parei, acionei seguro, fiz tudo que tinha pra fazer Foi um acidente, fatalidade acontece Vamos ver se esse homem vai ter culhão pra pelo menos um pouquinho de dignidade que resta dele Bota o átice do Cidade na tela, por gentileza A gente só quer que você pague pelo prejuízo Essa vítima não quer nada além disso Eles não têm seguro, talvez você tenha seguro no seu veículo Aciona ali, pega a franquia Aciona, faz o conserto É só isso que eles querem Ninguém quer briga, ninguém quer confusão Ninguém quer ir pra justiça Sem que seja necessário Eles só querem resolver o problema Então, você não tem o contato dessas pessoas porque você escolheu fugir ali depois da batida Eu vou deixar o WhatsApp do Cidade Vou deixar aí à disposição Você do Jardim Patrícia, que carro que é esse ali escuro, hein? Parece um Vectra, né? É um Vectra? É um Vectra Viu um Vectra batido na frente? Abre o zóio e manda mensagem aqui pra mim Conhece seu vizinho? Pessoa que mora perto de você e tá com o Vectra batido na frente? Manda aqui pra mim A gente vai atrás, a gente vai tentar E se você, motorista, estiver assistindo o programa Independentemente do que tenha acontecido Vamos só resolver o problema Vamos dar assistência ali pra essas vítimas Que não tem condições de arcar com esse prejuízo E precisam do carro aí pra rodar Então entra em contato comigo aqui no WhatsApp do Cidade Manda sua mensagem que a gente faz a ponte Vai ficar tudo bem Vai ficar resolvido Inclusive você que tá acompanhando o CA Passou pela mesma situação Ou tá precisando da ajuda do programa aí Pra dar um jeito na sua vida Foi vítima de ação criminosa Caiu no golpe Enfim Seja lá qual for o problema A gente pode te ajudar a resolver Esse mesmo telefone aqui É onde você vai mandar mensagem 9988-29988